Para mostrar, falar, contar e conversar com professores sobre esse dia tão importante. WL, hoje tá tendo aula, tá tendo comemoração, como é que tá aí, hein, WL? Tribuna Livre. Olá, Bruno, estamos de volta hoje, dia do professor. Na verdade, nós estamos, já visitamos as salas de aula e estamos aqui recepcionados aqui por eles. São professores da Rede Marcha, estão aqui, ó, são vários professores que gentilmente eles deram uma pequena pausa para poder atender a nossa equipe. Hoje um dia especial. Aqui são homens e mulheres que representam o futuro deste país. Aliás, tudo na vida passa pelas mãos desses eternos e bem lembrados professores. É uma missão muito difícil, espinhosa, porque eles trabalham com amor. Na verdade, a questão financeira é o mínimo, porque se você não tiver amor pelo que faz, você não vai jamais dar para aquele aluno o que ele mais precisa. Só eles sabem o quanto é importante, o quanto eles passam dentro de uma sala de aula, cinco, seis horas, para estar cada aluno, cada um com uma personalidade diferente, cada um com um jeito diferente. Mas eles, eles realmente, eles merecem todo o nosso carinho. E por isso aqui, olha que maravilha, para comemorar o dia deles, né? O dia dos professores. Vamos saber aqui, quem fala dos professores aqui? Professor Ernesto. Quem é o professor Ernesto? Professor Ernesto. O Wilson, né? O Wilson, vem cá, Nilson, vem cá logo tu, tá certo? É, Ernesto. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Tudo bem, professor? Tudo na paz, tudo tranquilo. Quero mandar um abraço para o Bruno Pereira, viu? Sigo o Bruno Pereira na rede social, tá faltando ele me seguir de volta. E é? Pois é. Não pode. Pois é, Bruno, um abração, saudações rubro-negras, né? É o quê? Professor, hoje é um dia importante, né? Hoje a Rede Marcha tem esse carinho de recepcionar alunos, um amor, né? Fundamental, né, professor? Eu digo sempre, o Wilson, a base, como você falou, a base da sociedade são os professores. Muitas vezes, os professores, além de professores, hoje nós assumimos mais funções. Nós somos professores, nós somos pais, nós somos melhores amigos dos alunos, nós somos o irmão mais velho, nós somos o psicólogo, nós somos aquelas pessoas que orientam os alunos, porque as famílias chegam a entender. Para que a escola, ela tenha sucesso e o aluno tenha êxito, é fundamental a parceria, escola e família. Sem isso, não tem sucesso. É uma troca, é uma via de mão dupla. Tanto a escola quanto a família tem que estar juntos nesse processo. Agora, o Wilson, é gratificante, quantos alunos já passaram por você e pelas professoras que aqui estão, que hoje já tem, vamos dizer assim, uma posição definida no que quer da vida. É gratificante você ver o sucesso daquele aluno? Olha, é gratificante para você ter ideia. Recentemente, eu fui ao médico e quem me atendeu foi o meu ex-aluno. Então, assim, é muito gratificante você ver que um aluno seu, ele deu certo, ele conseguiu um espaço na sociedade, ele consegue realizar uma atividade, realizar uma função, que ele tanto queria. Nós participamos desse processo, da realização do sonho, mas enfatizo, a escola, ela sozinha, ela faz um bom trabalho, mas a escola, em parceria com a família, ela faz um excelente trabalho. Então, deixo aqui a minha mensagem de reflexão para os pais, que escutem seus filhos, ajudem seus filhos, que estejam presentes na vida dos seus filhos e enxerguem a escola como um parceiro, não apenas o local onde você deixa o seu filho e vai buscar depois. A parceria escola e família, ela é fundamental. Verdadeira aula, né? Que maravilha! Vamos ouvir aqui, qual é a professora que fala comigo aqui? Qual é a professora aqui? Pode ser? Você? Patrícia, vem pra cá. Já que você ficou... Teu nome? Denízia. Ô, Denízia, tudo bom? Tudo bem. Como é lidar no dia a dia com essas maravilhas, com as crianças, com os jovens, com as adolescentes? É algo tão inacreditável, porque nós temos uma vivência diária. Porém, assim, a gente não consegue relatar o que realmente a gente vive, porque cada dia nós temos uma experiência nova. Como ele falou, uma das coisas, além da parceria, a criança, a gente não ouve a criança, a gente não consegue saber o que ela quer. E a criança, ela fala no olhar, ela fala no comportamento, ela fala na escrita. Então, observar uma criança, desde ela pequenininha, que aqui nós temos desde a educação infantil até o médio, elas se expressam. Então, isso é de extrema importância em nossa vivência. Todo dia nós aprendemos junto com elas. Que mensagem fica, como professora, em nome das suas amigas e amigos professores aqui da Rede Master? A mensagem que eu digo é que nós devemos acreditar, acreditar nos nossos filhos, acreditar nas nossas crianças e, principalmente, apoiar os professores, porque nós precisamos apenas de apoio. Nós fazemos tudo com amor, mas sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Ou seja, dentro de uma residência há sempre um professor? Sempre um professor. Sempre. O professor, ele é a base. E sem a base, nada é construído. Muito obrigado, viu? Obrigada. Então, tá aí, Bruno. Essa é a festa aqui da Rede Master. Olha que maravilha aqui, que banquete elas prepararam aqui para os professores, né? O colégio que tem um carinho muito grande, tem uma tradição. Hoje a Rede Master, hoje, tem uma, vamos dizer assim, uma postura diferenciada para poder atender aqueles que mais precisam. É como disse o professor Wilson, daqui o futuro já começou. Muitos que já passaram por aqui, hoje, estão desempenhando suas funções com o que aprenderam, com eles. E no futuro, com certeza, seus professores não somos absolutamente nada. O que seria de nós se não fossem esses eternos amigos, conselheiros, psicólogos? Enfim, ele é um ente da família. Os professores e professoras merecem todo o nosso carinho e respeito. É com você, Bruno. Muito obrigado, Oscar. Eu quero mandar um grande abraço aos professores da Rede do Colégio Master, todo o pessoal, e abraçar a todos os professores e professoras que estão acompanhando o nosso programa. Que esse dia não possa ser apenas mais um dia no calendário para marcar o dia do professor. Que não seja mais um dia de manifestação de rede social, de ligação, de mensagem do WhatsApp, da valorização do professor. Não. Nós não queremos apenas isso. Nós queremos o reconhecimento do efeito prático, nas nossas ações diárias. Que diariamente as instituições, as empresas, a iniciativa pública, a iniciativa privada, a sociedade, para que todos possam reconhecer a importância de um professor e possa ter, no mínimo, respeito e valorização por uma categoria tão importante para a formação de uma sociedade. Não existe nenhuma política pública no nosso Brasil que seja elaborada, que seja feita, se ela não tiver princípios como base à educação. É na educação que abre, que transforma a nossa mente, que constrói pontes para o futuro, que forma todas as profissões. Então, por essa razão, os professores são dignos de todos os nossos reconhecimentos. Não somente de palavras, mas reconhecimentos de ações práticas, nas nossas ações diárias. E não somente neste dia, ou nesta data, ou neste mês. Não. Essas ações devem ser de forma permanente. Permanente é o que a gente deseja a cada professor. Eu que compreendo a importância da educação, o estudante, estudei a escola pública, todo o ensino fundamental, o ensino médio, para a minha cidade, em Ibiara, nos colégios Padre Manuel Otaviano, Ceci Badu de Souza, colégio França Leite, foram as três escolas, Renato Pinheiro Ramalho, as quatro escolas em que estudei, na minha cidade de Ibiara, onde eu mando um abraço para todos os meus professores, professoras, alguns que carregam, inclusive, ainda até hoje, a minha relação de amizade, com certeza, foram fundamentais para o meu crescimento enquanto cidadão, enquanto pessoa e enquanto também profissional. Todos os meus professores também do ensino superior. Eu que sou formado em jornalismo, com habilitação em rádio e TV na Faculdade Maurício do Nassau, onde quero mandar um grande abraço também para todos os professores que daqui, de uma rápida passagem na Universidade Federal da Paraíba também, mandando um abraço para todos os nossos professores, e que sejam felizes e reconhecidos não somente em palavras, mas em gestos também permanentes no nosso dia a dia. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você está chegando agora a Marília Lima, que eu já vou dar o bom dia para ela, depois de mais.